Antes de conhecer o Smart, eu não tinha muita expectativa acerca do meu futuro. Eu não via pessoas parecidas comigo, ou pessoas que vinham da mesma realidade que eu. O que eu via na minha realidade, eu achava que eu não podia sair dali. O mundo precisa de mais conquistas e descobertas. Coisas incríveis acontecem quando o talento encontra a oportunidade. Não desperdice talentos por causa dos desafios da realidade. Antes de conhecer o Smart, para ser bem sincera, eu não tinha muita expectativa acerca do meu futuro. Minhas expectativas eram baixas, eu não sabia muito bem, era nova. Ao mesmo tempo que eu tinha um sonho, eles eram muito distantes. Tinha falta de poder usar um pouco mais da minha luz para conseguir brilhar no colégio. Eu não via pessoas parecidas comigo, ou pessoas que vinham da mesma realidade que eu, entrando em uma universidade pública, por exemplo. O que eu via na minha realidade, eu achava que eu não podia sair dali. Eu não pensava, por exemplo, em fazer uma faculdade, viajar pelo mundo, criar um projeto, participar de causas sociais. Acredite no talento individual e no poder transformador da educação. A pessoa que me indicou para o projeto Smart, na época, era a coordenadora do colégio em que eu estudava. Quando os meus professores me apresentaram, processo seletivo, que dava bolsas de estudos em escolas de excelência para jovens talentos, na parte que eles chegaram nos jovens talentos, eu já falei, poxa, essa oportunidade não é para mim, eu não sou um jovem talento. Quando eu estava em sala de aula, que eu comecei a perceber que estava fazendo a diferença na vida de algumas crianças, porque eles mesmos vinham falar o quanto que eles tinham conseguido aprender naquele ano, mexeu comigo de uma tal maneira que não tinha mais como voltar. Só que através dessa relação que os professores construíram comigo, eles foram me mostrando que aquela oportunidade era sim para mim. Quando eu entrei para a rede Smart, eu vi que tinha um futuro diferente do que eu estava planejando para mim. Eu vi que eu podia chegar em lugares que antes eu não chegaria sozinha. Em mim, muita coisa andou, não só ao meu redor. Eu me senti realizada, sim. Eu conseguia fazer as atividades e eu gostaria muito de participar e eu não tinha acesso antes. E fazer tudo aquilo que eu pudesse para estar dando orgulho não só para mim mesma, como para a minha família. O do Smart, cada um que a gente indica, que consegue a bolsa, que consegue entrar na universidade, que vem e me fala o quanto é grato, o quanto a sua família foi modificada por isso, é algo que não tem explicação. Eu fico muito feliz quando eles retornam à unidade escolar e dizem que o seu sonho está concretizado. O sucesso acontece quando um jovem sonha grande, realiza, faz a diferença e transforma o mundo para melhor. A gente sai da escola às vezes e olha as coisas que estão acontecendo em volta e acha que não existe alguma coisa que possa amar aquilo. Só que a educação é esse meio. A educação consegue mudar, consegue mudar a sua realidade, consegue mudar as pessoas que estão em sua volta. Corra atrás das oportunidades, se dedique e dê o seu melhor. Nunca deixe que o meio onde você nasceu ou porque de repente seus pais não tiveram a oportunidade, de que você também não vai ter. Porque um dia eu desacreditei de mim mesma, aí veio o Smart, me deu uma oportunidade e disse que apesar das circunstâncias, eu era capaz de conquistar tudo o que eu quisesse. Não desista, acredite no seu próprio potencial. A única coisa que permitiu com que eu alcançasse todos os meus sonhos, seja estudando economia na USP ou fazendo ensino médio em uma escola de excelência no Brasil, foi não só porque eu tinha pessoas ao meu redor que acreditavam no meu potencial, mas essencialmente porque eu acreditei que eu podia ser a minha melhor versão através da educação. Eu acho que realizar os nossos sonhos precisa de persistência, para isso precisamos de muita persistência. Então acho que se você conseguir se apoiar nos seus amigos, nos seus professores, na sua família ou no que você pudesse agarrar para não desistir dos seus sonhos. Não existe lugar tão alto que não se possa alcançar, nem tão longe que não se possa chegar. É a transformação do indivíduo, tanto na parte profissional, como na parte pessoal. E o Projeto Smart vem conceder a esses alunos de poucos recursos, alcançarem uma universidade, um ensino de qualidade. A gente tem sempre dúvidas se está fazendo melhor pela criança, né? Porque você está mudando o curso natural da vida dela. Mas aí eu tive a certeza que era isso mesmo, que eu devia continuar. Smart. Transformamos talentos em protagonistas do futuro.